Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos feeds aqui da parte de cálculo técnico. Hoje a gente vai estar justamente respondendo uma pergunta de um inscrito no canal, que mandou para o e-mail. E bem interessante a pergunta dele, que era justamente se tinha como descobrir o coeficiente de dilatação térmica fazendo análise. Tendo uma dimensão inicial, no caso fazendo análise linear, tendo uma dimensão inicial, temperatura inicial, observando a temperatura final e consequentemente o comprimento final após esse aumento de temperatura. E sim, tem como fazer isso, não é nenhuma novidade. Só que essa relação no que diz respeito a encontrar o coeficiente de dilatação térmica, a gente está falando hoje de várias e várias e várias ligas metálicas que já se tem muito bem tabelado o valor do coeficiente de dilatação térmica. Então, é muito raro a gente ver, calcular o coeficiente de dilatação, porque é muito difícil você encontrar. Eu, particularmente, não conheço nenhum material que não vai estar lá tabelado o coeficiente de dilatação térmica, levando em consideração que seja aplicável essa análise de variação, tanto de expansão, visando aquecimento, quanto contração térmica, caso venha ter resfriamento. Mas é possível sim fazer análise, e até conversando com um colega, ele tinha comentado que às vezes se faz essa verificação principalmente por causa de questão de mistura, no caso, análise de liga, para ver se ela está tendo aquela variação correta. Então, sim, tem como fazer esse cálculo e é bem simples. Então, trouxe aqui um problema para a gente justamente analisar e fazer essa verificação. Uma peça usinada possui comprimento inicial de 100 milímetros, com a temperatura ambiente de 32 graus Celsius. A mesma foi aquecida com a temperatura de 65 graus Celsius e apresentou a medida de 100 milímetros e 8 milésimos de milímetro. Com isso, qual o coeficiente de dilatação térmica da mesma? Aí um detalhe importante, a gente está falando de uma análise de variação. Então, aqui a gente tem a relação, um esboço, trazendo a relação do comprimento inicial da peça e do comprimento final da peça, levando em consideração justamente a variação de temperatura. Só que aqui tem um detalhe importante, outra característica que faz com que se tenha muito cuidado com essa análise de coeficiente de dilatação térmica, levando em consideração essa análise de expansão, por causa da questão da temperatura, obviamente. Então, a questão da medição de um elemento, levando em consideração uma temperatura relativamente elevada, é prejudicial para a maioria dos instrumentos. Então, é algo que se tem que tomar muito cuidado, sem contar não só a questão do instrumento, mas na própria pessoa, a questão de cuidado. Então, é um outro detalhe importante. E uma outra consideração também é que a gente está falando justamente de uma análise metrológica, ou seja, você está medindo ali o quanto foi que ele teve de variação. Então, nesse caso, a gente deve levar em consideração que é importante se ter uma boa confiabilidade metrológica, fazer pelo menos três análises no que diz respeito a essa variação, para ter de fato ali um valor específico. É muito comum, é muito comum ter uma tendência de um pouco de variação, você pegar a mesma liga metálica, fazer a relação lá do teste, isso porque normalmente a gente tem muitos intempéries no ciclo produtivo. Então, são fatores que acabam prejudicando o processo, então é importante ficar atento com isso. Bom, voltando à questão, então aqui a gente tem o comparativo, comprimento inicial 100 milímetros, comprimento final 100 milímetros mais 8 milésimos, temperatura inicial e temperatura final. Então, com isso aí a gente consegue fazer essa verificação. Para fazer o cálculo, para descobrir o coeficiente de dilatação térmica é bem simples, só é dividir justamente a relação no que diz respeito à variação do comprimento, dividido pelo comprimento inicial, dividido pela variação de temperatura. A gente tem aí justamente a variação de comprimento, que é de 8 milésimos de milímetro, ou seja, a subtração do comprimento final, que é de 100 milímetros e 8 milésimos, e o comprimento inicial de 100 milímetros, então é justamente a subtração de um pelo outro. O comprimento inicial 100 milímetros e a variação de temperatura 33 graus, já que ele estava com 32 e foi para 65, 65 menos 32 dá igual a 33 graus Celsius. Então, nesse caso aí, é só substituir os valores e fazer a relação da divisão. Fazendo a relação da divisão, a gente vai chegar justamente a esse valor, 2,4 vezes 10⁻⁶. Esse seria justamente o valor de α, que representa o coeficiente de dilatação térmica. Ou, se você quiser, de forma direta, seria justamente esse o valor. Então, aqui a gente tem a relação do coeficiente de dilatação térmica. No caso, a gente fazendo essa verificação com base justamente da temperatura inicial, temperatura final, comprimento inicial e comprimento final. O que a gente vai fazer no próximo vídeo? A gente vai pegar esse valor do coeficiente de dilatação que a gente descobriu e fazer a verificação na fórmula para comparar justamente as outras variáveis. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!